É difícil pra mim também, Felipe, mas eu tô precisando ficar sozinha, porque nem eu mesma tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Mas se eu continuar desse jeito, eu não sei, eu acho que eu sou capaz de ficar maluca, de estragar de vez com a minha vida e com a sua também. O que eu fiz de errado, Preta? Não, você não fez nada de errado, nada. Você é um homem maravilhoso. Você tem sido maravilhoso desde o dia que a gente se conheceu. Eu só tenho aqui que te agradecer a tudo que você faz por mim e pelo meu filho, mas sou eu mesmo, sabe? Sou eu mesmo. É coisa minha, é essa minha vida, maluco. Olha, eu te falei, eu te falei que eu não servia pra você, Felipe, que não ia ser bom você casar comigo. Olha, eu vou procurar um lugar pra eu ficar com o Raí e você fica aqui no apartamento. Não, nada disso, Preta. Se a gente realmente tem que ficar longe um do outro, se é isso que você quer... Preta, você fica morando aqui com o Raí e eu me arranjo em outro lugar. Não, não é justo, Felipe. Você que paga tudo aqui nesse apartamento, todas as contas, o aluguel é contigo, não é justo. Preta, não fala pra mim o que é justo no momento que você te esquece e afasta de mim, tá bom? Preta, não faz isso comigo. Olha, deixa eu tentar entender. Eu tô completamente perdido. O que que foi? Me explica. O que que tá acontecendo? Não merece isso. Tô te fazendo sofrer. Então me diz a verdade, Preta. Me explica o que que tá acontecendo. Eu beijei ele. Eu beijei o Apolo. Por uma maluquice, Felipe. Maluquice minha, eu não queria. Eu não queria e não... Não é só por você não, é por mim também. Isso é contra tudo que eu acredito. Mas é que o Apolo, o Apolo, ele me deixa completamente maluca, Felipe. Ele confunde a minha cabeça, entendeu? Não foi o Apolo que eu beijei, foi o Paco. Foi o Paco. Você beijou o Paco. Mas quem sentiu o gosto da sua boca foi o Apolo, Preta. Decepcionada comigo. Eu tô muito envergonhada. Por isso que eu preciso ficar um tempo longe de você. Preta. Foi só beijo. Como foi só beijo? E por acaso tem diferença entre beijo e outra coisa? A traição do mesmo jeito. Eu sou muito burro. Eu sou muito ingênuo. Felipe. Se eu... Se eu te pedir desculpas... Vai ajudar você a se sentir um pouco melhor? Não. Não vai adiantar nada! Eu vou pra longe de você, não é isso que você quer? Tchau, Preta! Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Desde que você entrou na minha vida. Olha, pra você ficar quiet comigo, é só você ficar bom logo e sair dessa cama. Eu vou. Eu vou ficar bom, sim. Por você. Pelo Otávio. A Bárbara deve estar dando algum jeito de adulterar o teste de DNA do Otávio. Não, relaxa. Assim como ela adulterou o teste do Raí. Ai, Kaique, relaxa. Não tem como. A Bárbara não é capaz de... De fabricar um sangue compatível com o do Baco Lambertini. O máximo que ela pode fazer é provar que ele não é seu filho. Mas é. Eu tenho certeza, ele é. O que é isso, meu filho? Tá chorando? Por quê? Você vai ver. Vai dar do exame que eu sou filho do Kaique. Do Kaique! Amor, olha só. Quanto antes você se acostumar com a ideia, com o fato de que você é filho do Paco, menos você vai sofrer quando o resultado do exame chegar. Mas o Kaique não é meu pai. Eu disse que era. Você já não conversou sobre isso? Hum? Eu não confessei pra você que eu fiz isso só pra poder ficar perto do Kaique, só pra te ver feliz. Ô, Otávio, dá um crédito pra sua mãe. Você acha que é fácil pra uma mãe confessar uma mentira dessas assim pro próprio filho? E olha, olha, eu só fiz isso porque eu prometi que eu nunca mais ia mentir pra você, hein? Só por isso. Mentira! Você sabe mentir. Quero ver meu pai. Não, você quer ver, mas o seu pai não pode receber visita. Pode sim. Eu já fui lá. Eu já fui ver ele no hospital. É? Não, só que agora ele mudou de hospital. Ele foi pra outro hospital. Eu não sei onde ele tá. Mas você não sabe onde ele tá? Como é que você sabe que ele não pode receber visita? Você tá mentindo de novo. Quer saber? Chega, Otávio. Eu tô de saco cheio. Vai pro teu quarto. Vai pro teu quarto! Anda, vai! Anda, cara, me leva pra escola. Eu quero ir pra escola. Eu quero sair daqui. Mas você não vai pra lugar nenhum, Otávio. Tem mais. Enquanto o senhor não se comportar direito, não vai botar os pés pra fora dessa casa. E outra coisa, não adianta quebrar tudo, não. Não adianta ficar fazendo gracinha, porque senão você vai levar uma surra. Que você tá merecendo há muito tempo. Agora sim você tá falando a verdade. Você me detesta. Você não gosta de mim! Veste.